Olá pessoal, olá as amiguinhas estou aqui a fazer um vídeo de Amsterdão para vos dar um update do que está a passar no canal, desde já não vão ver vídeos esta semana porque estou de férias, estou vindo com o Pedro o Sky e a Fátima e vão sair vídeos no canal depois... shhh, porta-te bem. Queria-vos avisar que a partir de agora o pessoal, algum pessoal já sabe porque já não esteve a assistir e eu estou a fazer live streams na Twitch regulares, vou deixar de fazer lives no Youtube, o Youtube vai ser somente para vídeos, aí vão continuar a ser regulares, vão ser a minha prioridade todas as live streams eu vou estar a portar, tenho nos Twitch panel, nas descrições tens lá um horário e então todas as semanas vou fazer update dos dias que tenho de folga e quando posso fazer live streams. Normalmente vão ser das 8 às 3 e meia da noite por isso queria avisar a todos os meus sponsors no Youtube para pararem de dar sponsorship porque não vai haver lives no Youtube e se vocês quiserem subscrevam ao meu canal de Twitch que já temos affiliate mas é a vossa escolha basicamente mas por favor deixem de dar sponsorship no Youtube porque estão a gastar dinheiro e não estão a usufruir dos perks que a sponsorship vos dá por minha parte basicamente passem por lá, a minha Twitch é Rita Miquinhas as minhas redes sociais são todas Rita Miquinhas passem, sigam-me no Instagram que eu vou começar a pôr muitos vídeos e muitas fotos lá das férias porque se não no meu dia a dia eu não faço nada da vida e espero que vocês gostem da ideia por isso um beijinho gostoso vamos dar muitos giveaways de jogos, temos muitas cenas tenho vários jogos para jogar com Twitch incorporation que dá para fazer umas coisas fixas pelo chat por isso espero que vocês gostem desta unidade e dê-me gostoso adeus